Olá, muito bom dia! Já estamos chegando com o Edição Manhã desta quarta-feira, 24 de maio de 2023. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Seja muito bem-vindo e, olha, vamos juntos até as 10 horas da manhã com muita informação para você. E a gente já começa com informações do trânsito e também do tempo, imagens ao vivo da cidade de Campinas. A gente traz mais detalhes para você a respeito do clima em Campinas, como fica o tempo para os próximos dias e, é claro, vamos falar também sobre como fica a situação aí para outras cidades da nossa região. Vamos dar uma espiada nos destaques de hoje? Vamos lá! Reuniões entre Câmara, Senado e Ministério da Fazenda sinalizaram consenso para aprovação do projeto do novo arcabouço fiscal. Todos os anos, 40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem com queda, gente. Apontar a câmera do seu celular para o QR Code Participe. E hoje tem jornalismo cidadão também aqui no Edição Manhã. Segundo moradores do Jardim Santa Eulália, em Limeira, daqui a pouquinho, e ainda a cidade de Valinhos, aqui na nossa região, passa a usar a tecnologia em sala de aula. É um óculos inteligente que vai auxiliar na aprendizagem dos alunos que têm algum tipo de deficiência visual. Essas e outras notícias a partir de agora, comigo, Juliana de Paula, no Edição Manhã. Sim, bora continuar com destaques por aqui, mas agora destaques dos principais jornais da nossa região e também do Brasil. Portal R7 aí na tela pra você. Receita libera hoje.